Oi minha gente, eu já tô aqui pra gente conversar sobre um assunto que não é muito usual aqui do canal mas que vez ou outra, né, eu acabei mencionando e tal e visto que eu falei sobre esse assunto algumas vezes eu recebo muitos e-mails, inbox de pessoas perguntando, pedindo pra eu contar mais sobre a minha experiência pedindo dicas, conselhos então assim, eu não tô aqui pra dar uma de conselheira amorosa porque definitivamente essa é a minha vida, não é parâmetro mas eu já passei por essa situação e que muitos de vocês talvez não saibam é que eu já passei por essa situação duas vezes eu já consegui tirar algumas boas lições de tudo isso então eu tô aqui pra compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência como foi tudo isso pra mim e de repente falar alguma coisa que possa te ajudar se você estiver atravessando essa fase bom, se você tá meio perdida, meio perdido, chegou aqui e pegou o meio bonde andando hoje eu moro sozinha, mas eu já fui casada então eu já tive a experiência do casamento também passei pela separação, como eu disse pra vocês, duas vezes hoje eu consigo sentar e falar sobre isso com qualquer pessoa que me pergunte enfim, eu consigo lidar melhor e falar melhor sobre a situação porque nada como o tempo na vida da gente então a primeira coisa que eu quero falar pra você que é a mais clichê de todas é que passa, tudo passa então se você tá sofrendo aí pelo seu término seja ele qual for porque o término, o término sempre deixa um impacto na nossa vida não importa quanto tempo de relacionamento qual era o seu tipo de relacionamento o término sempre mexe com a nossa vida dá uma balançada nas estruturas então a coisa mais clichê de todas que eu poderia falar pra vocês com certeza é de o tempo ao tempo ai que conselho mais chato quando eu escutava e eu ficava não cara, vocês não tão entendendo como é que é esse sofrimento vocês não, não existe tempo não existe tempo, gente o tempo cura qualquer coisa que você tenha de ferida pode demorar pouco tempo pra uns muito tempo pra outros eu, como disse pra vocês tive duas experiências e as duas foram totalmente diferentes não consigo muito falar sobre o assunto sem pegar referências do que eu passei então assim, de repente eu mencione alguma coisa aqui mas eu não tô aqui pra ficar falando mal de eles, tá gente? tô aqui pra falar a minha experiência mesmo o que foi pra mim eu me casei fiquei mais ou menos um ano casada e aí logo depois desse um ano ali veio a fase complicada a fase difícil e aí a gente se separou na verdade é assim ele se separou de mim eu era muito nova eu me casei com 18 pra 19 ou de 19 pra 20 eu não lembro exatamente a data assim porque é uma coisa que tem dia que eu acordo eu falo nossa, gente sério que eu passei por isso? sabe quando você namorou você beijou uma pessoa que você falou nossa meu Deus como eu pude? não que eu tô desfazendo mas é que assim você esquece que você passou por esse fato então parece que você que tá passando pelo divórcio você nunca vai sair dessa situação parece que pra sempre você vai ter sido marido ou mulher ou enfim parece que você sempre vai estar enfiado nessa situação mas não tudo muda tudo renova como eu disse o tempo traz novas experiências então assim relaxa aqui isso vai passar que vai ter dia que você nem vai lembrar que você passou por essa situação mas quando eu passei, gente a primeira vez não foi fácil parecia que eu estava de luto sério eu fiquei muito, muito mal foi logo quando eu comecei a ter os primeiros sintomas de depressão as minhas primeiras crises de pânico eu também tava passando uma fase muito complicada na minha família meu pai tava com um problema de saúde ele tava no hospital então foi tudo ao mesmo tempo muita coisa ao mesmo tempo e aí eu com a minha estrutura cada um reage de um jeito as situações eu não aguentei então na época eu sofri bastante com a minha separação eu também trabalhava fora meu ex-patrão me deu um suporte muito bom a minha família então foi imprescindível amigos então assim se cerque de pessoas você tá passando por isso agora no começo se cerque dessas pessoas das pessoas que você sabe que vão estar ali que você vai contar você pode estar chorando do lado delas que elas vão chorar com você ou então vão secar suas lágrimas vão falar toma e foi que não vai sair eu tô fazendo esse vídeo especificamente pensando nas pessoas que estão sofrendo com a separação com o divórcio então assim nem adianta você assistir esse vídeo todo e escutar tudo que eu tenho pra falar se você não estiver disposto a querer sair dessa situação porque às vezes a gente tá tão imerso nos sofrimentos como eu estava nada do que a gente faça do que as pessoas falam vai importar porque você está querendo passar por aquele sofrimento entendeu? você não está querendo superar por que eu tô falando isso? porque como eu tive duas separações nas duas eu agi de forma completamente diferente e fui eu que agi então eu posso dizer que dá pra agir de duas formas é claro que cada caso é um caso por isso que eu tô falando que eu não tô aqui pra dar uma de terapeuta ou de falar não, mas pera aí você tá fazendo errado não, cada caso é um caso cada sofrimento é um sofrimento cada pessoa lida de um jeito e só pra esclarecer as duas separações foi da mesma pessoa tá gente eu não casei duas vezes com pessoas diferentes não só tô esclarecendo porque às vezes ah, mas casou e foi outra situação com outra pessoa foi com a mesma pessoa então assim por isso que eu tô falando que eu lidei diferente nas duas separações sendo que eu podia ter lidado da mesma forma entendeu? como eu disse pra vocês eu sofri chorei largada sofri por muitos motivos o primeiro é porque a gente sofre né com a ausência da pessoa a pessoa se vai e fica meu Deus do céu eu preciso daquela pessoa pra me sobreviver pra me viver pra me comer dormir, acordar eu pelo menos sempre fui uma pessoa muito ligada nos meus relacionamentos eu sempre fui muito de 100% pela pessoa e cara aí que tá o erro você tem que ser só metade porque a outra metade é a pessoa que tem que colocar você não tem que colocar seu 100% ali que aí a pessoa vai embora você colocou tudo você xincha acontece você fica sem nada e outra coisa que eu queria deixar clara é que eu não tô aqui pra banalizar o casamento tá gente ah, não deu certo pega e separa tá, é isso não deu certo pega e separa mas antes de tudo eu sou super a favor e isso foi uma realidade pra mim de lutar de todas as formas pra tentar salvar o casamento se ele não estiver bem como foi o meu caso eu tentei de todas as formas de onde estava no meu alcance de onde eu estava enxergando o casamento é um compromisso muito sério você fez ele diante de outras pessoas e de repente diante da sua crença você fez diante de Deus que era o principal motivo com que eu ficava muito, muito chateada além da ausência da pessoa eu ficava pesada na minha aldeia eu tenho 20 e poucos anos porque na época eu tinha 20 e poucos anos como é que vai ficar a minha vida? quem é que vai querer eu divorciar da misericórdia? eu tinha muito esse preconceito comigo mesma esse pensamento de meu, quem que vai querer casar comigo sabendo que eu já dei o defeito? a gente se culpa demais a gente se cobra demais a gente sofre demais a gente se entrega demais e às vezes a gente só precisa parar, sentar e olhar pra situação mas não, não é assim a vida não é assim olhar outros exemplos olhar outras pessoas que refizeram as vidas delas e todo mundo refaz a vida a vida não acaba porque o casamento acabou como eu disse pra vocês eu acredito no casamento eu acredito que ele foi feito pra dar certo ninguém é em casa pra separar então assim já fez tudo que tava no seu alcance a pessoa já fez tudo que tava no alcance dela não deu certo não rolou tá, tudo bem separa e olha não é fácil não tô aqui pra dizer pra você ah, largou largou já era não, eu tô aqui pra falar pra você que é difícil que vai ser difícil que você vai sofrer que você vai ficar chateado que você vai ter problema que esses problemas vão vir mesmo os problemas financeiros os problemas no caso se vocês casaram por exemplo com divisão de bens e vocês compraram alguma coisa de repente você vai até ter que entrar num mérito judicial pra resolver esse tipo de situação então é dor de cabeça é uma fase muito turbulenta tudo sai do lugar só que como eu disse pra vocês e o que eu quero passar com esse vídeo é que tudo se encaixa de novo eu tô aqui anos depois de ter passado por essa experiência e eu posso dizer pra vocês que realmente passa e que você fala meu ai, vai comer por que eu sofri tanto daquele jeito voltando ao passado a minha primeira separação foi muito dolorosa foi um nossa, pra mim sério particularmente foi horrível minha família me apoiou muito as minhas amigas também então foi uma fase que eu precisei de muito apoio pra ficar forte pra conseguir tipo aceitar que meu casamento tinha terminado porque eu tinha idealizado casar e ficar casada mas ninguém casa e fica não daqui a um ano nós divorciamos não der certo não, eu realmente não tinha casado com esse pensamento ah, não deu, não é larga foi bem punk pra mim lidar com essa separação e aí, o que aconteceu? eu retomei meu casamento né, na esperança de poder falar não, nós não casamos à toa né, então não vamos assim banalizar bora tentar de novo bora tentar de novo e não deu, gente não deu, não deu, não deu hoje, se eu pudesse dar um conselho pra mim mesmo aí não volta não, minha filha não volta não não faz isso não mas experiência é aquele negócio a gente tem que passar a nossa pra saber não adianta a do outro entendeu? não adianta o outro ter feito não dado certo você vai ver você vai falar não, mas comigo vai ser diferente agora vai agora eu tô sentindo olha, agora tá mudado eu tô mudada eu sou uma pessoa melhor eu aprendi com os meus erros às vezes não eu não vou entrar na questão dos defeitos e dos erros porque todo mundo erra todo mundo tem defeitos e se você tem um defeito com a pessoa que você tá hoje outra pessoa vai ter outro defeito entendeu? você não vai achar uma pessoa que não tenha defeitos o que vai mudar é a forma que você lida com o defeito que a pessoa tem e não adianta, gente isso a gente vai aprendendo com a vida com as experiências com a maturidade e às vezes a gente nem aprende dada a segunda tentativa chegou uma época assim que nem ele e nem eu a gente não tava mais não adiantava mais tentar não adiantava mais era só continuar se machucando se ferindo então eu não sei se eu já tava um pouco preparada pra passar por aquilo de novo ou se eu tava com medo de passar pelo sofrimento que eu tinha passado pela primeira vez então assim pra mim, gente pode parecer muito frio falando mas na minha segunda separação pra mim foi a mesma coisa que virar uma página só, sabe só fazer assim talvez foi a minha postura diante disso talvez talvez foi o meu medo de lidar com a situação também também não adianta falar que foi só esse piscar de olhos logicamente que não foi a gente passa por toda uma burocracia por todo um rompimento a nossa vida muda a nossa rotina muda a nossa vida financeira é afetada enfim tem todo um contexto mas assim o que que eu cara eu não sei se eu vou sempre aplicar isso pra minha vida e realmente tô sendo bem sincera com vocês mas pra mim foi tipo tá beleza agora pra onde eu vou o que que eu vou fazer eu não fiquei tipo na primeira vez eu fiquei tipo socorro alguém me ajuda alguém me tira esse sofrimento eu fiquei muito tipo esperando a vida acontecer tipo não esperando a vida acontecer sofrendo vidrada naquele sofrimento e nem era proposital eu realmente tava sofrendo mas na segunda vez eu fiquei tipo tá beleza separei agora o que que nós vamos fazer da vida como é que vai ser eu estava há dias de me mudar pra esse apartamento aqui e eu falei ah vou adiar minha mudança não vou viver a minha vida a um e é por isso que o vida a um hoje existe foi bem nessa etapa que eu tava vindo morar nesse apartamento e eu falei eu tenho duas opções ou me afundar naquele sofrimento que eu tinha em não saber o que eu ia fazer da minha vida se alguém ia me querer se eu ia querer alguém de novo porque tem muito desse negócio também a gente acha que a gente nunca vai querer outra pessoa de novo eu que enfiei na minha cabeça não eu nunca mais caso de novo eu não quero nunca mais passar por isso eu nunca mais pelo menos comigo nunca sabe nunca vivia saindo da boca nunca mais isso nunca mais aquilo nunca mais aquilo outro porque é do momento eu tenho uma amiga que fala é a fase do luto a gente passa por essa fase do luto de aceitar que você não tem mais a outra pessoa na sua vida e isso não é só pra quem foi deixado ou foi largado é pra outra pessoa também porque pra outra pessoa também vai ter mudança também vai ter problema como eu disse é muito difícil uma pessoa sair ilesa de uma separação ela sofre também talvez não pelo sentimento afeto consideração que ela tem pela outra pessoa mas pela quebra da rotina pela mudança de repente brusca pela vida financeira que sofre um belo de um impacto então é difícil pros dois lados então eu vim aqui falar um pouco de como foi essa experiência pra mim e quando eu disse pra vocês que minha segunda separação foi tipo virar a página foi mesmo e eu hoje tenho a sensação que eu escolhi virar a página porque como eu disse pra vocês talvez não talvez eu realmente meu subconsciente tenha falado opa não vamos sofrer de novo vamos achar diferente ou realmente a minha postura foi essa eu segui em frente eu simplesmente aceitei falei tá acabou eu realmente no começo fiquei um pouco nossa de novo socorro Jesus nós todos mas depois eu respirei fundo conversei com pessoas que realmente eu sabia que estavam vendo a situação de fora de uma forma racional de uma forma coerente e eu falei não realmente ou eu tenho duas opções ou eu vou me afundar no sofrimento e ficar ali a deriva da situação ou então eu vou tomar uma postura diferente e viver a vida e foi o que eu fiz então meu conselho principal a você passe por essa fase passe pela chatice burocrática por tudo que você vai ter que enfrentar e muitas vezes não é simples porque tem muita coisa envolvida além da burocracia muitas vezes é o seu coração que ainda tá envolvido eu sei disso porque na minha primeira separação era o meu coração que tava muito mais envolvido do que tudo tinha outros fatores claro como nossa acabei de me casar gente eu não casei pra me separar meu Deus o que as pessoas vão pensar embora em 100% das vezes isso não faz diferença na vida da gente isso passa pela nossa cabeça mas muitas vezes o que tá pegando ali pra você é o seu coração saber lidar com ele com a falta com a ausência e dói mas como eu disse se você fez tudo que tava no seu alcance no que você conseguia enxergar até ali e você não tem nada mais que possa fazer você mudar essa situação mudar a pessoa porque ninguém muda ninguém ninguém muda a vontade de ninguém se respeita se dá um tempo espera chora sofre sai com as suas amigas vai assistir um Netflix vai cozinhar lê um livro assistir série fazer um curso estudar a vida é cheia de coisas e oportunidades e não é fácil às vezes às vezes você tá sem dinheiro você sai o quebrado da situação mas se repaz trabalha vai atrás busca as coisas se você não tiver vontade de mudar as coisas e for pra mudar as coisas nada vai mudar vai continuar tudo igual nesse momento depois de todas as tentativas feitas e realmente não deu certo deixar o coração um pouquinho lá embaixo e colocar a razão um pouquinho lá em cima vai te ajudar bastante então eu quis ligar a câmera hoje e falar um pouquinho com vocês como eu disse eu recebo várias mensagens e-mails inbox sobre esse assunto e o meu especial me tocou muito eu não vou entrar em detalhes aqui porque a pessoa pediu pra que eu não falasse mas o que eu tenho pra te dizer é escolha ser feliz a vida é feita de escolhas e a gente pode escolher também ser feliz depois que eu aprendi que ser feliz é diferente de estar feliz muita coisa mudou na minha vida eu sinto que eu mudei como pessoa amadureci muito diante de ter passado essa situação demorei muito tempo pra aceitar comigo mesma com os meus preconceitos com os meus ai meu Deus do céu mas tudo se encaixou e eu garanto que pra você tudo vai se encaixar um dia você vai olhar pra trás e vai ver que você passou essa que bola pra frente a vida continua e vai ver que você 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 vai ver que você